Vamos lá, minha gente, são 12 horas e quanto? Já estou chegando aí, 12 horas e 22 minutos. Isso é o leão? Não. Isso é outra pessoa com uma juba alta, que está aqui passeando pela redação. Daqui a pouco eu vou mostrar para você aqui pelo estúdio. O cajuba alta, que está aqui com o topetão. Hoje é dia de Manaus selvagem, e Rodrigo Hidalgo acompanhou a soltura de um gato selvagem. Parece que tem nome esse gato, ele vai contar essa história direitinho. Não é Robson o nome do gato, esse é outro gato, entendeu? E a gente vai acompanhar agora a soltura desse gato selvagem. Põe no ar para mim! O dia amanhece chuvoso em Manaus, capital do estado do Amazonas. E nós estamos dentro da reserva florestal Adolfo Duque, mais precisamente no Museu da Amazônia. Para acompanhar um momento muito importante para um animal e também para a ciência. Acompanharemos uma ação de várias instituições que se uniram com um só propósito. Pessoas de diferentes conhecimentos seguirão para a soltura de um gato selvagem. Mesmo para os biólogos, é surpreendente ver esse animal de perto. Assim, você já tinha visto um gato desse de perto? Nunca, nunca tinha visto. Raimenos conta sobre a participação do Museu da Amazônia. Olha, a gente dava alimentação diariamente, alternava os dias já próximo à soltura, já mudou a dieta dele já para incentivar ele a caçar, mas foram feitas adaptações na gaiola para que ele fosse estimulado a caçar. E é muito importante, porque muita gente imagina que soltar um animal é só abrir a jaula e tchau, né? Mas não, existe todo um trabalho, toda uma equipe, cada peça é fundamental para esse momento, que a gente vai acompanhar já já, né? Isso. Vamos lá? Vamos lá. O sucesso dessa reintrodução se deu graças a uma parceria entre o IMPA, IBAMA e Museu da Amazônia. Trata-se de um animal carnívoro que ocorre em boa parte da América do Sul. É um animal que está amplamente distribuído no Brasil, amplamente. Ele vai desde o sul do Texas até pegar o norte da Argentina e ele tem em todo o Brasil até uma altitude de 2.200 metros, acima do nível do mar. E ele é o único local no Brasil que ele não ocorre no sul do Rio Grande do Sul. Muito atento e arrediu, com pelagem escura e olhos claros, o gato mourisco não facilitou a captura. Como ele sentiu a nossa presença perto do recito dele, ele se negou a ir na nossa isca lá, que a gente deixou a presa viva, né? A gente botou uma codorna e um rato. Aí a gente teve que alterar o protocolo e a gente teve que ir para a parte de contenção física mesmo e anestesiar ele ali, a gente conseguiu encurralar ele dentro de um tronco e fazer a aplicação do anestésico. Aí agora a gente vai sair daqui e vai seguir para onde? A gente vai às margens do rio Cunheiras. À margens do rio Cunheiras, a gente está indo para lá agora. Nós estamos agora seguindo por um ramal, deixamos a BR-174 para trás, afastando esse felino o máximo possível do risco de acidentes como atropelamento, que é uma das causas de morte de muitos animais selvagens. O caminho é bastante complicado, é um lamaçal, mas tudo isso para garantir o bem-estar e a saúde desse animal. Capturado pelo Exército, o animal foi recebido e triado pela Natália Lima, analista ambiental do IBAMA. O Exército, instalado em São Gabriel da Cachoeira, realizou o resgate e a primeira avaliação desse gato mourisco. E nos solicitou, solicitou ao IBAMA que o recebesse nos CETAS. E posteriormente conseguimos uma parceria com o MUSA para ajudar no processo de reabilitação, para treinar esse animal visando a soltura dele, o que para a gente hoje é inédito aqui no Amazonas. E o fato desse bicho estar voltando à natureza é, de fato, aqui na Amazônia, pelo menos aqui nessa região, é a primeira espécie. E o local escolhido para a soltura foi a base de pesquisa do Alto Cuieiras, que fica em um mosaico de áreas protegidas no Baixo Rio Negro. Há mais de 30 anos, a base é utilizada por muitos pesquisadores. E já existem muitos resultados de pesquisa para esse local, desde gatos mouriscos, onça pintada e até a jaguatirica. E depois de todo esse deslocamento, todo esse cuidado com esse gato mourisco, estamos já nos últimos momentos com ele, onde vai ser solto e o André e a equipe vão continuar monitorando esse gato. Eu, particularmente, trabalho com animais há um tempo e nunca tinha visto esse bicho de perto. É um bicho realmente que nós conhecemos pouquíssimo dele, a ciência conhece pouco. E esse momento é muito importante mesmo, cara, porque a partir de agora a gente vai saber um pouco mais sobre como esse animal vive aqui. São poucos indivíduos, para uma área muito grande. Após a soltura, pesquisadores do INPA seguem monitorando e coletando todos os dados sobre esse animal reintroduzido. Um fato inédito na Amazônia. Piscou para mim, tu viu? Piscou, piscou. Piscou para mim, tu viu? Lindo, um gato, literalmente, é um gato, literalmente. De olhos claros ainda, né? Pô, lindo, caramelizado, do jeito que eu gosto, assim, com aquelas luzes e tal. Márcia, isso foi uma coisa maravilhosa, porque isso é exclusivo. Tinha várias opções de TVs locais para produzir esse material e o pessoal queria que nós fôssemos. Olha que coisa bacana. É prestígio, meu amor. Prestígio, sim, sim, sim. Olha que maravilha. Um momento muito especial e único, né? A primeira vez que o animal é reintroduzido e monitorado. Ele tem uma coleira ali, onde as pessoas vão poder acompanhar como esse animal está se dando. Com essa anteninha? Isso, com a anteninha. Não atrapalha ele, não? Não. É todo feito já para dar certo. Eles vão monitorar para ver como ele está se alimentando, que tipo de ambiente ele está ocupando durante um período. E o André, que apareceu no VT aí, ele ficou uma semana e disse que viu até o bicho comendo uma cutiara. Um pequeno veedor aqui. Ah, ele ficou monitorando realmente esses primeiros dias dele. Com o rádio, com a antena, procurando esse gato, onde ele está mais ou menos. E tinha algumas câmeras instaladas também. Para poder saber como é que ele ia se adaptar no ambiente de floresta. Lembrando que esse gato veio de São Gabriel da Cachoeira. E aí ficou no Ibama um tempo, depois no Museu da Amazônia. Alimentado de uma forma que ele pudesse ser reintroduzido depois. Posteriormente, nós acompanhamos essa soltura. E agora ele está sendo monitorado lá e está super bem. Eu vi ali uns ratinhos, né? Como é que é uma alimentação de um gato que ele é retirado da floresta numa condição que ele precisa ser atendido primeiro? Como é que é a alimentação? E depois, quais são essas modificações que ele enfrenta? Primeiro momento é manter o bicho estável. Alimentar ele bem. E aí geralmente vai o alimento cortado, animal morto. Carne bovina também, eu acredito. Mantém a estrutura alimentar dele, mas ele não precisa caçar. Não precisa caçar ainda. E não precisa mastigar muito. A gente facilita. O biólogo facilita a vida dele. Exato. E o próximo passo é a alimentação com animais vivos. Só que aí nesse sentido você não pode aparecer para ele te ver fornecendo a comida. Porque senão quando esse gato voltar para o ambiente natural, ele vai ver pessoas e vai associar a alimentação. E não é isso que a gente quer. Eles queriam que o gato conseguisse se virar sozinho e não associassem a comida com o ser humano. Ou seja, ele procuraria, então nesse caso, vê se eu estou correta no raciocínio. Ele teria que procurar as pessoas porque ele ia achar que aquelas pessoas é que iam fornecer o alimento para ele. Exatamente. E ele não ia conseguir se seguir. O cachorro em casa vê o dono que já quer comida. Às vezes, o dono que me dá comida, então ele já late querendo a comida. Exato. E aí a gente não pode fazer isso com um animal selvagem que vai ser reintroduzido. Ele é alimentado sem a presença humana para poder facilitar essa reintrodução. E ele saiu que chega a sair o bonito da caixinha. Sai o rápido. A gente quase que não pega. Ainda bem que o Leão estava conosco, o Gabi também estava pronto aí para fazer essas imagens maravilhosas que eu realmente pirei com isso daí. Quando eu faço dieta, o Robson me tranca no quarto. Quando ele abre a porta do quarto, eu saio assim de lá. Sai correndo, né? Na direção da geladeira. E aí, Márcio, o mais legal de tudo isso é que eu tenho vários eus dentro de mim mesmo. Vamos lá. Tem o quê? Vários eus dentro de mim. Tem o Rodrigo biólogo, tem o Rodrigo produtor e apresentador. E eu estava ali, eu trabalhei com resgate de bicho. Eu trabalhava soltando alguns animais também. Dá vontade de ir lá, se meter na coisa, sabe? Mas tinha que ficar... Eu tinha que estar apresentando. E tinha que estar dirigindo. E sabe, uma coisa muito doida... Mas você não tem, assim, nenhuma dificuldade de se relacionar com esses mesmos eus, não, né? Com os museus? Vocês convivem com esses mesmos eus, não. Não, tranquilo. Vocês convivem bem dentro de si. Vocês convivem bem dentro de mim, sim. Ok, não tem como ter nenhum conflito, não. Graças a Deus, tudo certinho. Tá ótimo. Então, isso é que importa, né? Porque vai que Gabi um dia acorda... E aí, Rodrigo diz, hoje eu sou apresentador. Só vou te apresentar pra todo mundo e não vou falar nada. Hoje eu sou biólogo. Não vou nem te alimentar, que eu vou alimentar só os bichinhos. Não quero papo contigo. Não tem problema. E a família está crescendo em casa. Todo dia eles acordam cedo e gritam demais. Menino, eu levei um susto agora, gente. Quando ele... Eu tô falando de Gabi, que é a... Não, calma, calma, calma. A família está aqui, eu falei, pronto, Gabi engravidou, gente. Não, não. Não, não. Fake news aí. É outra família. Outra família. O que tem de novidade lá? Tem aquela ave que eu te mostrei semana passada. Tem algumas outras aves também que eu vou trazer logo, logo aqui pro programa agora. Surpresa aí. Surpresa. Vamos deixar no ar. É intervalo, Flávia? Só posso agradecer? Ah, não. O que que é? Posso agradecer? Pode. Agradecer o pessoal do IMPA, do IBAMA também, que abriu as portas pra gente, o Museu da Amazônia também, que nos possibilitou e nos deu até o transporte pra chegar nesse lugar e fazer essa soltura maravilhosa e cobrir tudo isso pra você que tá assistindo. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez pelo Manaus Selvagem. Obrigada. Tudo bom. Um beijo que tá saindo escondida. Tchau, Rodrigo. Um monte de beijos para a Gabi, que está trabalhando na estrada agora. 12h32. Olha, lá no Centro de Artes da UFAM tem uma exposição, que é a exposição Trajetória Presente. É uma série de obras da artista amazonense Amanda Navarro, que retrata cor, luz e o feminino. Quatro séries, produzidas em diferentes épocas, estão em exposição. As obras no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas, no centro de Manaus, são da artista visual Amanda Navarro, uma amazonense formada e pós-graduada em São Paulo. Ela é filha do Zeca Nazaré e nasceu em Manaus, mas foi viver em São Paulo, onde se formou em artes visuais pela Unicamp, onde começou a carreira dela, onde vive e trabalha. Uma artista que já expôs em outras partes do mundo e recebê-la aqui na Galeria de Artes da UFAM é importante para a difusão do seu trabalho, para mostrar a nossa relação com os artistas. As obras possuem formas delicadas que transmitem sentimentos fortes. É uma produção em técnicas de pastel seco, tinta a óleo e fotografias, que retratam a vida e os sentimentos do feminino da vida da artista. É que ela trabalha a relação da mulher, com vários elementos, solidão, enfim, os sentimentos como um todo do feminino. A exposição está aberta para visitação. A entrada é gratuita. Que linda a exposição. Olha só, gente, vamos falar aqui de pagamento de faculdade, financeiro, custeio. O FIES pode ser renovado até o dia 30 de novembro. Financeiro não, financiamento, né? Estudantes que têm contratos no Fundo de Financiamento Estudantil FIES, firmados até o segundo semestre de 2017, têm até o dia 30 de novembro, agora, desse mês, para renovar o financiamento. O prazo terminaria no último dia 31 de outubro, mas foi prorrogado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Então, fiquem atentos a esses prazos para que ninguém perca aí a oportunidade de se manter no financiamento do FIES, tá bom? 12 horas e 34, o fim do ano está chegando e com ele, a procura por presentes movimenta diversos setores da economia. E também roupa nova e tudo aquilo que a gente vê para poder passar o ano novo, por exemplo. Logistas de Manaus já se preparam para o momento e esperam alavancar as vendas e faturar, ó, bem mais que o ano passado. Vamos ver. Mais de 200 vendedores participaram da capacitação sobre técnicas de vendas. Muito legal e estimulativo e vai nos ajudar muito lá na hora que está na frente do cliente. Bastante positivo e a expectativa está lá em cima. O palestrante foi o apresentador Ciro Bottini, considerado o melhor vendedor televisivo do Brasil. Por isso, a venda é fundamental. Entre os assuntos abordados estavam habilidades para o vendedor do século XXI, como encantar e fidelizar clientes e marketing pessoal e digital. O vendedor é aquele ser humano que tem que ser sempre estimulado, motivado todo dia, especialmente numa fase como essa, que tem Black Friday, que tem Natal, tem promoções, tem carro, tem premiação. Então, o vendedor, nesse momento, ele tem que saber que o cliente está propenso a comprar. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, a estimativa é que o comércio fature 5% a mais na semana do Natal em comparação ao mesmo período do ano passado. E estar qualificado é importante. O varejo está em recuperação, então, com as novas reformas que estão vindo aí, a gente já sente uma alavancagem do varejo e a gente espera que seja melhor do que o ano passado. E por falar em Natal, o bom velhinho não ficou de fora da capacitação. Foi até o salão para incentivar os vendedores. Além das festas de fim de ano, o setor espera faturar também com as vendas da Black Friday, que acontece no dia 29 de novembro. E por falar em Black Friday, esse é um dos dias mais esperados pelos consumidores. E o Black Friday vai aquecer ainda mais, acontece no dia 29, como a gente acabou de ver, e vai aquecer ainda mais, vai dar aquele impulso nessas vendas de fim de ano. Olha só. Comprar mais barato é o desejo de muita gente. E é no Black Friday que muitos aproveitam. Eu acho que é o sonho de todos os amazonenses, nem sair do amazonense, como o sonho de todos os brasileiros, esperar, né? Porque hoje o negócio está meio complicado, tem que esperar. Quanto mais barato o produto, melhor. Quanto mais barato o produto, melhor. O ideal é pesquisar os preços antes de comprar no dia, como faz essa jornalista. Pesquiso sim, eu vejo os preços antes e vejo no dia da Black Friday para realmente ver se tem promoção, né? Essa é a dica principal do Procon Manaus, para que o consumidor não caia em um golpe. Já tem que ficar de olho no que ele está interessado e já pesquisar os preços. Se no dia ou na semana em que aquele comércio especificamente estiver praticando já a promoção, que é a Black Friday, ele não estiver cumprindo, ou seja, tiver uma oferta que ele aumentou para dar um desconto, a metade do dobro, essas coisas que a gente já viu, infelizmente, aí ele nos procura, denuncia, para que a gente possa efetuar o flagrante. No Brasil, o Black Friday é uma campanha voluntária. O lojista que participa deve seguir as regras do direito do consumidor. E o consumidor que se sentir lesado pode acionar o Procon. De acordo com a gravidade do caso, o tamanho da empresa, o porte da empresa, a quantidade potencial de consumidores efetivamente ou que podem ser lesados, então depende de todas essas variáveis, mas com certeza quem brincar com a população, quem quiser enganar através de uma fraude, vai ser mutado, sem sombra de dúvidas. O Black Friday está marcado para o dia 29 de novembro. Geralmente dura entre quinta e segunda-feira. Muitos consumidores aguardam ansiosos pela data. Mas essa data, a gente vê bastante descontos legais, né? Principalmente o pessoal que espera o final do ano, comprar roupa, carro, qualquer coisa assim. Espera essa data porque realmente os descontos são muito bons. Então vale a pena esperar? Vale, vale a pena esperar e guardar dinheiro para gastar nessa época. Tem que gastar com consciência. Como a consumidora disse, guarda o dinheiro para poder gastar nessa época. Não vai lá, ai meu Deus, está barato, eu vou comprar sem nem precisar. Não se esqueça que não comprar é mais econômico do que comprar uma coisa que você não está precisando. Mesmo que esteja em desconto. 12h39, vamos para o intervalo? Não? O que é a produção? Que vídeo? Que vídeo é esse? Para render aqui agora, é? Cadê? Olá, Márcia, tudo bem? Peixoto aqui do Grupo Fera. Vim aqui fazer um convite para você, um desafio. Estou aqui na nossa sala. É a nossa sala de glória, que a gente chama, aqui onde tem os nossos cursos, onde cada um operador já passou por aqui. E nesse local aqui eu vim com desafiar você a participar de um curso com a gente, um dia de rapel, um treinamento conosco no rapel e quem sabe depois fazer um curso de tiro com a gente. Tudo bem? Você topa o desafio? Vamos lá, espero você então, hein? Responde aí. Esse Rainha não vale nada. Olha aqui, Flávio Rainha. Eu vou junto. Ele quer fazer rapel, Rainha. Olha, Peixoto. Vou falar uma coisa para ti, hein? É desafiado a fazer um treinamento de rapel com o Grupo Fera. Tu tá impactado o quê, Ricardo? Tu tá lá impactado? Quem tá impactado sou eu. Calma, Maria do Bairro. Quando é que é esse negócio? Quando é, produção? Vai ser sexta-feira agora? A Dani vai junto? A Dani, olha, eu não vou secorrer ninguém, hein? É claro. Eu aceito o desafio. Atenção. Eu aceito. Tá gostando aqui. Eu aceito o desafio. Sabe por quê? Aí mente. Eu sou uma mulher, eu não sou uma rata. Aí mente. Posso até me dar conta dele, mas eu vou lá e me atacar. Aí mente. Quer o quê? Mas eu vou querer meu uniforme do Grupo Fera, para poder descer o rapel de uniforme. Porque o menino aqui, quando faz a reportagem, vai todo mundo com o coletivo. O Luiz Rodrigues, os cinegrafistas. Então, eu vou logo dizer, hein? Eu vou querer minha indumentária também, Grupo Fera. Calma, Maria do Bairro. Aí eu vou arriar lá no Amapel. Vou arriar, né? Porque a pessoa fica baixa. Vou para o intervalo, meu Deus. Por que vocês fazem isso comigo? Vai, chama o intervalo. O que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Vai para o intervalo. Vai.